Olá, eu sou Jeane Quaresma, cabeleireira profissional, também trabalho na área de visagismo capilar, formada pelo SENAC. Há 17 anos conquistei meu primeiro certificado no SENAC. Eu vou começar a compartilhar com vocês um pouco da minha história. Eu sempre gostei de pessoas, de transformar, de ver o sorriso da pessoa. Então eu resolvi essa área de saúde justamente para trabalhar, para estar perto de pessoas. Mas eu também gostava muito da transformação da mulher, arrumar o cabelo, uma pele e ver o quanto ela ficava satisfeita com isso. Então, meu olhar foi o que? SENAC. Me dirigir até o SENAC para justamente fazer esse curso profissionalizante de cabeleireiro para aprender ainda mais. Chegar no SENAC foi abrir portas. O curso sensacional foi exatamente aquilo que eu imaginava, professores maravilhosos, não esquecendo de comentar aqui do professor Simão, que falava para mim, Jeane, você será uma excelente profissional na área da beleza. Logo que eu saí do SENAC, fui convidada a trabalhar como auxiliar de cabeleireiro em um centro técnico de coloração. A partir daí, passei seis anos nessa empresa, me desliguei da empresa e fui empreender. Hoje eu tenho meu espaço de beleza G Cabelos. É um espaço único, um cliente de cada vez, personalizado, porque eu gosto de personalizar o atendimento. Trabalho com autoestima, sorriso, satisfação, atendimento único. Eu sempre falo, quando eu sair da porta do SENAC, eu já me tornaria uma profissional na área da beleza. Porque tudo aquilo no SENAC me proporcionou isso. A coragem, o desejo, o despertar ainda mais com isso. Então, se você pensa em se qualificar e se tornar uma excelente profissional, assim como eu, convido você a participar do SENAC, concluindo um curso profissionalizante na área da beleza.